Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox e junto com o Novote, oi Novote! Oi pessoal, tudo bem? Só que antes de começar, deixa logo seu like, é muito importante para eu saber se vocês estão gostando, vou contar até 3 para você, deixa o likezão aí, vamos lá? 1, 2, 3! E também não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial, que eu posto várias coisas, quanto é o Instagram, Novote? Novote Oficial, me sigam! E também temos um canal chamado Família Velhote, que é o canal da nossa família, gravamos vlogs, desafios, é bem legal, ok? E hoje estamos aqui para mais um vídeo no jogo de Roblox Little World, a gente já gravou vários vídeos dele, no último episódio a gente evoluiu várias vezes de aranha e chegou um novo chefão aqui, que é o sapo que a gente derrota ele para ganhar experiência, né Novote? É, ele dá muita experiência! É, e agora chegou o chefão, que é um rato gigante, então as aranhas mutantes... Rato gigante? Aham, aranhas mutantes versus o rato gigante a gente vai ter que encontrar, porque o sapo está ali, né ó, tá vendo? Ele está ali naquela parte. É, no mesmo lugar, ele continua, né? Aham, mas o sapo tem um, quer dizer, tem um rato gigante escondido por aqui, então a gente vai ter que encontrar. Mas antes da gente batalhar com esse rato, Novote, eu acho que eu vou evoluir mais um level, porque a gente tem que ficar bem forte para enfrentar esse rato aí, ó, no caso... Eita, tu tem quanta experiência, hein? Eu estou com 5.760, e tu? Eita, eu estou com 628 só. Ixi, Novote, só, então peraí, primeiro eu vou tentar evoluir, porque falta muito pouco. Aqui, falta só, tipo, menos de 2.000, eu acho, não, 2.000 e pouquinho só. Tem uns baús, né? Aham, então bora. Tem que achar um baú dourado ou vermelho. Bora, procurar. Ou então, ó, tem uma banana, ah, pegaram a banana, a banana é que dá 150 de experiência. Ou o sapo está lá, vamos batalhar com ele, então. Então bora, vai. Mas eu acho que, sabe o que aconteceu? Ele está muito forte, Novote, todo mundo está querendo batalhar com o rato, só a gente com o sapo, será que a gente dá conta? Ah, é verdade, eu acho que não tem ninguém batalhando com ele, ó. Deixa eu ver aqui, rapidão. Eita, só a gente. Eita, não tem ninguém mesmo. Novote, só nós dois, porque todo mundo agora só quer enfrentar o rato. Eita, abandonaram o sapo, né? Nossa, e agora, pessoal, como que a gente faz? Só nós dois, olha, isso é impossível. Mas também, se a gente derrotar ele, a gente ganha muita experiência, hein, porque vai ser tudo pra gente. Eu acho que eu subo uns dois níveis. Então bora, pessoal, a gente vai derrotar esse sapo aqui, ó. Bora só nós dois, Novote, pra mostrar que a gente é super forte. Tá achando o quê? Que as aranhas mutantes são fracas? Não. Somos muito fortes. É bom que... Cuidado pra não te pegar isso. Ih, quatro. Cuidado. Ai, socorro. Ihu. Bora lá, a gente vai derrotar esse sapo, galera. Quando estiver bem no finalzinho, a gente volta pra mostrar pra vocês, pra gente ganhar bastante experiência, antes de lutar com o rato, galera, ó. Mas acho que não vai demorar não, Novote, ó. Vai demorar um pouco, mas não tanto assim, ó. A gente tá bem forte, então. Olha aí, cuidado. Eita, te pegou, hein. Eita, subou. Cuidado. Tem um negócio aqui que dá pra comprar de velocidade, eu acho. Ah, não, mas eu já comprei e não lembro. Vou ver se com estrelas, então... Eita, vai ter que derrotar... Eita, Novote. Vai ficar só eu, então. É, ai. Ah, não, 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 não. Tem que fugir dele. Então, bora lá, pessoal. Daqui a pouco a gente volta quando tiver, faltando muito pouco pra derrotar o sapo. Então, pessoal, a gente tá quase derrotando o sapo aqui. Agora, no finalzinho, chegaram novos ajudantes. Tem uma aranha e dois besouros, mas praticamente o sapo todo a gente derrotou, né, Novote? É, e eu perdi algumas vezes. É, então, ó, eu tô com 16 mil de experiência. Quando eu derrotar esse sapo, galera, eu vou evoluir muito. Ixi, chegou um monte. Eu acho que provavelmente... Tô com 9 mil, acho que eu vou passar um nível. Eu vou passar, acho que, uns dois. Vamos ver, que agora a gente tem que estar forte pra enfrentar o sapo. E... Bora, bora, bora. Quer dizer, eu falei o sapo? Galera, eu tô com o sapo na cabeça, não é. Sapo é o rato. É o rato que a gente vai destruir. Ele vai ser derrotado já, já, aqui. Agora tem um monte de gente aqui. Quer dizer, um monte de inseto. Bora lá, bora lá. Nossa, 16 mil de experiência foi a maior coisa que eu já ganhei. Bom que a gente treinou. Ainda bem que a gente veio batalhar com ele. Porque todo mundo foi pro rato, então sobrou aqui o sapo pra gente treinar. E foi um treino e tanto, treino de luxo, hein. Aham. Bora lá. Ai, 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 socorro. Eita. Tá quase, tá quase. Tá quase, tá quase, tá quase. Bora. É agora. Vamos evoluir. É agora, vamos. Vai. Derrotar o sapo. Bora. Acabou. Aê, olha. Tu virou o que, Novote? Uma aranha roxa. Olha o Novote. Olha o que eu viro uma aranha laranja. Olha a minha, legal. Parece fantasma. Tipo, eu tava naquela, né. Eu passei pra qual? Ah, Novote, eu passei pra essa tua e nem figuei, porque eu passei direto, ó. Ah, gostou de virar ela também. É. Essa aqui, mas eu vou ficar. Falta quanto pra te virar essa aqui? É, falta uns 5 mil experiência. Olha essa aranha, galera. Então, pelo menos, ó. Falta bem pouco pra eu evoluir pro próximo já. Então, bora, Novote. Agora, eu acho que a gente tá pronto pra enfrentar o sapo. A gente não pode ficar com medo, porque agora somos aranhas. O sapo? O sapo não, galera. Pessoal, comenta aí nos comentários. É rato, não é sapo, velhote? Comenta aí que eu tô confundindo sapo com rato. E olha, tem uma pessoa aqui. Será que eles vão conhecer a gente? Oi, tudo bem? Aqui é o inseto. Então, bora. Bora lá. Vamos juntos chamar ele aqui. Vamos juntos para o rato agora. Velhote, mas tu sabe onde é que esse rato fica? Não sei, Novote. A gente vai ter que procurar. É onde tem, ó. Se o rato, o sapo... Eu tô confundindo rato com sapo, sapo com rato. Se o sapo tem esse negócio, provavelmente o rato vai ter também. Então, bora. Vai olhando aí, procurando. Achei! Nossa, achei! Ali, ó. Tá vendo? Tá vendo aquele fio lá? Tipo aqui, ó. Ó, vou subir nessa pedra. Ah, tô vendo, tô vendo. Só que, tipo... Que isso? É lá em cima? É, eu tô vendo o negócio lá em cima. Vamos, vamos. Chama, bora. Agora nosso... Grupo, cadê? Cadê nosso amigo? Ah, foi embora. Poxa. Ele sumiu. Sumiu. Vamos só nós dois, Novote. Mas acho que deve ter muita gente lá querendo enfrentar esse rato. Será que é uma caverna? É por aqui, ó. É por aqui, ó. Aqui. Subindo aqui, ó. Sobe essa pedra. E agora? Ixi. É lá em cima, né? Como que eu vou pra lá? Não dá, né? Por aqui, não. É por outro caminho. Por onde? Deixa eu ver. Ah, tem uma rampa aqui, ó. Cadê? Essa rampa aqui? Não, mas é lá no alto, ó. É lá no alto. Ó, entrei. Entrei. É só entrar. Ah, tá. Então, peraí. Tô indo. Nesse bueiro, sei lá. Ah, Novote, é um rato do esgoto. Olha, ele tá aqui, ó. Eita. É do mundo. Socorro. A gente tá no meio do esgoto. Ele é quarenta e cinco mil de vida. E não tem quase ninguém também. A gente achou que... É. Na verdade, é porque não tem quase ninguém aqui, galera. Eita. Cuidado, Novote. Ele vai ser mais forte, né? Esse rato é muito forte. Peraí. Toma. Toma. Vamos derrubar ele. Bora. Pega esse rato aqui. O rato do esgoto. Ai, ai, ai. Ele é muito gigante. Será que ele se alimenta de aranhas? Eu acho que sim. Rato versus aranhas. Aranhas mutantes. Isso é do geral, né? É verdade. Toma cuidado. Só tem nós dois mais um besouro. A gente vai ficar... A gente vai ganhar muita experiência, então. Eu espero que eu ganhe, viu? Cuidado, cuidado. Nossa, ele tá se movimentando assim. Ele dá um super salto aqui. Corre. Cuidado. Cuidado que ele vai... Ali, ó. Atacou. Tu. Atacou. Peraí. Toma. Ele é muito rápido. Muito mais rápido que o sapo, parece. É, mas difícil. Bora, bora. Ixi, o meu só suga 26. E o teu? Deixa eu ver aqui. Olha, ele dá o ataque. Pega. Você não vai me ganhar que eu vou evoluir já já pra uma aranha mega forte. Não tô conseguindo nem atacar ele. Por quê? Não sei. É na pata, será? Corre. Bora ver se eu vim pra cá. O que é isso? Tem um negócio brilhante aqui no meio do mapa. Que melhor. Eu pensava que eu tava atacando ele. Não tava, não. Olha aqui. É um cogumelo. Eu acho que ele se alimenta desses cogumelos aí pra poder crescer e virou esse rato gigante. Tá com a experiência aí? 860. E tu? Do rato? É. Tu não acha que tá aumentando pouco? Verdade, Novote. Mas ó, já cheguei em mil. Não sei se é pouco não. É porque ele é difícil de atacar. É difícil atacar esse rato, hein, galera. É muito complicado. Mas a gente vai derrotar ele. Se a gente derrotou um sapo... Ih, derrotou, Velhote. Eita, eu tô sozinho aqui. Só eu e o sapo. Quer dizer, eu e o rato. Eu tô chegando aí de volta. Tá com. Não, rato, me desculpa. Eu sei que eu sou um aranha e não consigo te derrotar. Nossa, ele vai dar um super salto agora. Eita. Tô chegando aí. Eu não tenho medo de você. Pega. Só eu sozinho. Não pode vir me ajudar. Tô chegando. Calma aí. Cadê o exército das aranhas? Nessas horas, ele vai vir pra cá. Nossa, ele me segue. Ele pode tá lá do outro lado, mas ele fica me seguindo. Pega. Toma. Chegando no esgoto, sei lá. É o esgoto mesmo. Cheguei. É o esgoto. Ai. Ai. Olha, a vida dele ainda tá 37. É verdade. Tipo, eu tô sugando só 26. É muito pouco. Ele sumiu pra ti aí. Vai lá, Velhote. Aranha fantasma. Eu não sei nem que tipo de aranha eu sou. Será que é uma aranha caranguejeira? Aranha de fogo. Aranha de fogo. É verdade. Aranha é a fantasma. Pega. Tô atacando ele. Cuidado. Ainda bem quando o círculo é bem pequenininho, a gente não pode escapar, ó. Beleza. Corre, Novote. Vem, 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 vem. Vem pra cá. Vem pra cá pra ele vir pro meio, que aí tá muito ruim. Ele vai seguir quem agora? Eu. Ai. Te segui. Nossa, ele teletransportou. Acho que a nossa internet tá ruim, galera. A nossa internet vive ruim e tipo, do nada ele tá se teletransportando aqui, mas tudo bem. Eu quero ganhar experiência. Tá com quanto experiência? Hein? 1.400. 1.400? 1.400. Tá, peraí. Eita. Ai, ai, ai. Aqui. 2.88 mil. Por que não tem ninguém ajudando a gente, hein? Eu não sei. Será que tá todo mundo com medo desse rato? Eu acho, eu acho que sim. A gente pensando que tava todo mundo aqui. Na hora não tem ninguém. Eu achando que tava todo mundo aqui querendo enfrentar esse rato, mas ninguém quer. Mas a gente é corajoso, pessoal. A gente pode ser fraco, mas unidos. Ninguém, como é que é, unidos jamais seremos vencidos. É. Pessoal, se você tá assistindo até aqui e não pulou nenhuma parte, comenta nos comentários. Aranhas unidas, ok? Vamos lá. Aranhas unidas. Uhul. Eu já descobri, eu tento atacar na cauda aqui e não dá certo. É, eu também fiz isso. Verdade. Na cauda não vale. Ah, por isso que eu pensava que eu tava ganhando e não tava. Bora, Novot. A gente já tirou 10 mil da vida dele. Faltou 35 mil. Eita, ainda vai matar o outro. Ai, ai, ai. Vida de aranha não é nada fácil. Um dia depois, galera. Um dia depois, esse rato. Ah, tá confundindo também? Rato com sapo, galera. Se bem que parece, né? O nome rato com sapo, sapo com rato. Dá pra confundir. Porque aqui, vida de aranha. Ai. Tem vários predadores. É sapo de um lado. Sapo gigante de um lado. Rato gigante do outro. Só falta... Imagine qual vai ser o próximo que vai chegar, o próximo chefão. Ai. Nossa. Ele se teletransportou aqui pra mim. Internet, me ajuda. Eu acho que vai ser um pássaro. Porque um pássaro se alimenta de inseto. É verdade. Pode ser um pássaro mesmo, hein? Estamos aqui ainda na batalha, pessoal. Já passou um tempão. E agora tem ali uma formiga pra ajudar a gente. É o quê? Duas aranhas mutantes e uma formiga versus um rato gigante. Eita. Eu acho que não perdeu uma vez, né? Não perdi. O Novot já perdeu várias vezes. Eu tô aqui escapando dele. E eu já tô com quase 20 mil de experiência que eu vou ganhar. E tu? Eu tô com 12 mil. Eita, a gente vai evoluir, hein? Nossa, esse rato aqui deu muita experiência pra gente. Vamos lá. Falta só 3 mil e pouco. Uma pena que eu vou virar o que tu é hoje, né? Será? Eu acho que tu vai passar. Será? Quanto que falta pra tu passar pra esse aí? 5 mil. Ah, então é mesmo. Tu vai ficar 5 mil, então tu vai ficar mais ou menos na metade pra te passar. Então tu vai virar uma aranha de fogo. Eu não sei nem o que eu vou virar. Uma surpresa. Aranha de gelo? Será? Quero virar uma aranha mega forte. Nossa, galera. A gente derrotou... Não derrotou não, porque a gente ainda não derrotou, né? A gente quase tá derrotando um rato sozinho. Porque, ó... A formiga chegou agora há pouco, galera. A gente tava aqui só nós dois. Duas aranhas versus um rato gigante. E a gente vai conseguir. E demorou bastante, né? Muito, galera. Demorou muito. A gente pensando que tava todo mundo aqui. Mas ninguém tá aqui. Por quê? Onde que será que o pessoal tá? O server aqui tá cheio. Tem muita gente nesse mapa. E eu não sei onde que eles estão. A gente vai procurar depois pra saber. Porque não tá no rato. Não tá no sapo. Onde será? Será que tem uma coisa nova? Eu acho que sim. Deve ter chegado uma outra coisa aqui junto com o rato. É verdade. Deve ter chegado um mapa novo que a gente não sabe. A gente já vai descobrir. Vamos explorar esse mapa já, já. Só derrotar esse sapo aqui. Sapo não! É rato! Tá 1.700 e pouco. Bora, é agora. Reta final, reta final. Vamos focar. Uhul! 1.600. Bora, bora, bora. Vamos, formiga. A formiga tá aqui com a gente. Acho que também vai evoluir a formiga. É, eu acho que sim. 1.000 e pouco. Menos de 1.000 agora, Novot. Menos de 1.900. Bora, bora, bora. Tá quase. Tá quase, pessoal. Vamos derrotar o rato. Uhul! É agora ou nunca? 600! Eita! Aí, aí, aí. Socorro. Atacou. 300! 300! 200! É agora, Novot, e agora? 160! 86! 116! Lá vai, lá vai! 16! Vai! Êêêê! Derrotamos! O rato perdeu. Olha isso. Ele entrou no chão. Olha o que eu virei. Nossa, parece que eu... Novot! Tu virou uma aranha diferente. Tu não era essa aqui, não? Não, eu era? Não, eu era laranja. Será que eu passei 2? Ou tu tinha passado 2? Eu passei 2... Eu passei 3. Ah, eu passei 2, velhote. Ah, sim. Tu virou essa aqui, né? Ah, é. Passou uma depois daquela que eu tava. Então, agora... Então, agora... Ó, eu evolui pra essa dele. Só que não apareceu também pra essa bem daqui, ó. Olha essa. Galera, eu te... Ó, essa daqui antes, também, depois dessa do Novot, essa aranha-lobo. Wolf Spider. Por que aranha-lobo? Essa aranha-lobo? Essa que tu tá? É, tá dizendo que é Wolf Spider. Ah, tu é o quê? Escorting Arachnidia. Alguma coisa Arachnidia. Essa é a minha. Black Widow. E depois... Nossa, eu não vou... Depois dessa, tem uma aranha muito estranha. Eu quero ver qual que é. Essa aí é a Viúva Negra, né? Ah, essa aqui é a Viúva Negra. Olha. Então, bora. Bora sair daqui, que a gente já derrotou esse rato. E agora, eu quero explorar esse mapa que já deu. A gente já derrotou um sapo e um rato gigante hoje, né? Só nós dois. Vamos descobrir se chegou alguma região nova, né? Bora, bora. Eu lembro que tinha chegado outra vez. Verdade. Eu vou aproveitando, eu me alimentando de frutas. A gente não pode parar. Ó, tem baú ali no vó. Cadê essa reunião? Nossa, tem um monte de aranha ali, ó. Umas aranhas diferentes. Por que tá todo mundo aqui? Ninguém tá batalhando, hein? Será que eles estão de férias? Tá muito estranho isso. O que eles estão fazendo? Que ninguém tá batalhando. Tá todo mundo aqui pelo mapa. Solto pelo mapa. Cadê tu? Ó, achei um baú épico. Onde? Aqui, ó. Perto, em frente ao... O castelo de areia. Ah, sim. Tô aqui. Cadê tu? É um dourado, é? Não, é... Um épico é... Roxo. Aqui, Novante. Eu achei um dourado. Que dá mais? Ah, o dourado. Cadê o dourado? Ali, ali, ali. Bora, bora. Do lado do castelo. Ah, tá aqui. Aham. Novante, parece que tu é maior que eu. Peraí, 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 peraí. Eu vou entrar nessa caverna só pra pegar aqui a bandeira. É aqui que tem a bandeira. Ah, não, né? Aqui não. Na verdade, a bandeira é em outra... Essa aqui é o túnel. Porque a bandeira... É tipo uma caverna que nem sacou aqui, ó. Ah, sim. Bora. Ai, ai. Cansamos hoje, hein? Vida de aranha. Derrotamos um rato, galera. Muito difícil. Quarenta e poucos mil de vida eu ainda ganhei aqui, ó. Umas recompensas aqui no troféu. Deixa eu ver o que que eu ganhei. Ó. E velhote, eu jurava que eu não ia passar dois níveis. Eu passei dois níveis de uma vez. E olha essa aranha aqui, galera. Nossa, essa aranha aqui. Um aranha esqueleto. Quero virar uma aranha esqueleto. Como que faz? Também. Vai ser legal. Engraçado, essas aranhas poderiam estar lá ajudando a gente. Ajudem a gente, por favor. A gente nunca te pediu nada. Por favor, ajudem a gente pra derrotar e ganhar mais experiência. A vez que eu ganhei mais experiência foi essa daí. Com 21 mil de experiência, consegui evoluir dois levels de aranha. Porque a aranha, cada aranha tá tipo 9 mil agora pra passar. Tá demorado, hein? É 9 mil, tá o meu aqui. Tu também? Ah, então agora é só 9 mil. Imagine. Depois, ó. Aranha, aranha, aranha. Depois tem essa... Nossa, tem muita aranha aqui. O escorpião, sabe que level é? Qual? Essa aranha aí, galera, ó. Dela aí, eu acho que é 86. O escorpião é 93. Eita, vai demorar muito. Não acredita que eu nem sei qual nível que eu tô, assim, em número. Tô no 65. Eu tô 67. Dois levels acima de ti. Rapidinho o baú foi embora. É, todo mundo veio pra cá, acabou. Acabou o baú, já era. Poxa. Então eu vou me alimentar aqui. Pegando tudo que tiver no meio. Parece que as frutas estão... Apareceram mais agora. Tô pegando tudo, Nuvote. Poderia ter fruta nova, né? Tipo, uma que desse mais que banana, por exemplo. É verdade. Uma fruta que desse, tipo, 500 de experiência. Bora pegar as frutas. Olha, uma banana que achei. Eita, o sapo tá lá já, de novo. Só que acho que não tem ninguém. Ó, não tem ninguém lá, Nuvote, pra batalhar com o sapo. Ah, mas eu não vou também, não. Porque já, né? A gente já cansou. É muito desgastante, né? É verdade. A gente fica fraco. Deixa eu recuperar mais energias aqui. Quero pelo menos evoluir. E essa bola de tênis, do nada. Polo aquático. Uhul! Vou pegar todas as frutas do mapa. Tô crescendo rápido, hein? Ah, vou pegar a bandeira. A bandeira lá? Ah, tô vendo ali. Será que tu vai pra aquela? Espero que não tem ninguém aqui me esperando. Deixa eu ver. Tu já entrou? Aí, não tem ninguém, velhote. Calma aí, que eu também vou entrar. Tem uma aqui também. Eu vou entrar também nessa. Vamos ver. O que que tem? Acho que tu não tá na... Ah, não. Quem é que tá aqui? Ó, tem uma aqui. Sai! Essa bandeira é minha! Vou derrotar! Sai! Tem uma vespa aqui. Vou derrotar! Sai, 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 sai! Aí, consegui. Derrotei! Vou pegar a bandeira agora. Essa bandeira é minha! Eu acho que ele vai voltar, hein? Vai voltar. Pra pegar a bandeira de volta. Será? Acho que não, hein? Vou mostrar aqui. Quem manda é a aranha, galera. A aranha que comanda esse jogo. Ou não. Talvez o escorpião seja mais forte. Porque o último nível no vote é o escorpião. Ih, voltou! Voltou no vote! O quê? Voltou! Ele quis pegar a bandeira, mas eu não vou deixar. Sai! 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 Não! Não pega a minha... Eita, me derrotou no vote! Eu perdi! Como você era mais forte? Eu não sei. Eu pensei que eu era mais forte, mas não. Ali! Ele vai pegar a minha bandeira, mas eu vou voltar. Se ele acha que ele vai pegar a minha bandeira, ele tá completamente errado. E ninguém apareceu. Eu tô aqui dizendo que eu vou ganhar 10 segundos e uma recompensa. Solta a minha bandeira! Minha bandeira é minha! Derrotei! A bandeira é minha agora! Tá uma batalha por bandeiras, mas ele vai voltar no vote. Eu acho que a minha vida tá fraquinha. Tá tipo 2 mil só. Ihu! Lá vai! Espero que não volte. Deixa a minha bandeira aí em paz. Eu tô aqui em outra caverna. Onde é essa caverna? Ela fica perto do quê? Ela é perto de onde a gente nasce. Tu tá onde? Pronto. Tava perto do... Ah, não! Voltou de novo! Sai! Sai! Achei um baú vermelho! Ah, não! Fui derrotar. Tá, desiste. Não quero mais essa bandeira. Eu na água. Eu vou pegar aqui, sabe o quê? Vou pegar aqui alimentos. Isso. Mais isso, mais isso. Quero evoluir pro último level de hoje, hein? Falta quanto pra ti? Falta 5 mil e pouco. Ali! Eu tô vendo baú vermelho! Tem muita gente aí? Tem uns 4 comigo. Eu acho que é o máximo, né? Esse é o baú mais raro. É. Dá 24 de experiência cada... Então bora. Também vou treinar aqui. Bora! Nossa, tem muita gente aqui. Ó, um evoluiu ali. Bora! Ih! Chegou um monte agora, Novonti! Todo mundo querendo... Mais aquela aranha esqueleto. De novo! Essa aranha esqueleto tá em todas, hein? Deixa a gente evoluir, por favor, aranha esqueleto. Ih, vai quebrar já já o baú. Quebrou. Ih, evoluiu também um ali. Acabou! Ah, poxa! Novonti! Vou na tua caverna pegar a recompensa. Tô brincando. Tu sabe onde é? Tá bem aqui do meu lado. Tua foto. Ó, o rato apareceu. De novo. De novo? Não quero... É, graça com aquele rato. Eu também não. Já foi muito difícil. Já foi bem complicado. Mas eu tô me alimentando aqui de frutas. Pra poder crescer rapidinho. Nossa, agora parece que as bananas estão aparecendo com mais facilidade. Tu já achei um monte aqui. Eu não achei uma. Até agora. Só sei que eu tô pegando um monte de fruta que tem aqui. Pelo mapa. Bastante, Novonti. Tu não tá encontrando as frutas, não? As frutas, mas não... Vai pegando que parece que tem um monte agora, ó. É impressão minha ou eu vou colocar o mais no mapa? Porque tu achando mais... Será que é um efeito? Não sei. Tô achando muito mais fácil, ó. Tô crescendo rápido. Só pegando as frutas. E antes eu nem ligava. Queria derrotar rato, sapo... Não, quer dizer... O rato não tinha ainda, né? Pegando só as frutas. Eba! Ihu! Peguei aqui também. Falta pouquinho. Vou evoluir! Pra ti falta quanto? Quanto? Faltou 3 mil ainda. É uns 4 mil. É, vai atrás das frutas. Bora fazer assim. Eu vou evoluindo por frutas. Se a gente consegue. Aqui, ó. Tô pegando. Ah, bom. Então bora. É, tô conseguindo pegar o monte. Foi pegada? Foi pegada? Foi. Tiraram a bandeira de lá. Peraí. Ah, ah, ah. Cheguei aqui, mas não é a tua não. É outra. Peraí que eu vou já tomar conta aqui. Deve ter sido aquela vespa. Ah, não. Ela não tá aqui. Então eu vou aproveitar aí. Ah, 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 ah. Vou pegar. Vou dominar aqui. Pra mostrar quem é que manda. Só que ele me derrotou. Derrotei ele. Mas agora, ó. Voltei. Voltei pra dominar a bandeira da caverna. Espero que não venha ninguém. Mas vai dar um aviso pra ele. A sua bandeira foi roubada. É um roubo a bandeira aqui. Peguei. Tchau. Vou continuar me alimentando aqui. Pegou agora? Peguei. Mas não é a tua. É outra. Ah, tu ganha 150 por... É, por 30 segundos. Ah, sim. Aqui, vamos lá. Pegando as frutas. Falta pouco, hein, pra evoluir. Uns 2 mil. Pra mim, é uns 3 mil. Na verdade, menos. Bora lá, então. Tá pegando as frutas? Ah, tem baú aqui? Tô. Que baú que tu tá? É só fruta, é? Não, se tu quiser baú, eu acho melhor fruta. Porque é bem mais rápido, eu acho. Não sei. Olha o tanto de mirtilo aqui. 16, 16. 7 mil. Vamos lá. Ai, ai, ai. Pegando todas as frutas. No vote é tu aqui. É tu aqui. Pega. Bora ver quem é mais forte. Ah, é? Bora batalha. Bora ver quem é mais forte. Vai. Toma. Toma. No vote, eu sou 2 levels a mais que tu, então. Tchau. A aranha me derrotou. No vote perdeu. Agora. Eita, acho que eu vou ali pra uma aranha muito legal agora, depois dessa. Essas aranhas aqui, ó. Essa aqui parece uma que a gente virou, né? Logo no começo, tu lembra? Qual? A próxima? Não, essa que eu tô. Parece muito com uma que a gente já virou. Lembro, lembro. Ó, tem gente batalhando com um sapo lá. Só não sei quantas pessoas são. Vamos lá, galera. Ai, ai, ai. Tô ansioso. Eu quero virar aquelas aranhas que parecem aranhas robôs, sabe? Que é legal que a gente vê. Parece que nunca chega. Elas são gigantes, né? Aham. Quero virar uma aranha gigante robô. Aranha gigante robótica. Ó, eu tô aqui com um baú. Legendário. Não, tô pegando só alimento mesmo. Já, já. Falta mesmo. O que? Me falta mil. Menos de mil. O mil também. Falta menos de mil também. Quer dizer, mil e pouco. Vou evoluir. É um baú vermelho que tu tá? Não, é dourado. Ih, achei um vermelho. Vou pegar também. Aqui, ó. Tem uma pessoa só. Aproveitar? É um místico. E vou evoluir. Evoluiu? Vou evoluir. Tu virou o que? Essa que sou eu, né? Essa agora. Será? É? Não, não. Ah, não. Tu vai virar a aranha lobo. Aquela cinza, né? Agora. Também vou evoluir. Evolui. É a cinza, né? É. É a cinza. Agora é eu. Evolui. Nossa, o que é isso? Foi. É uma aranha estranha. Não é uma aranha. Agora tudo deixa eu contar. Olha isso que eu virei, galera. Não sei nem que tipo de aranha é essa. Cadê? Onde é que tu tá? Bora pro lago. É, pro lago. É, pro lago. É fácil de se encontrar lá. Ela é tipo... Não sei se tu lembra de uma que tu viu que é meio achatada. Que é assim, toda estranha. Que lembra um besouro, mas não é. Sei lá. Ah, é? Parece um besouro. Parece um besouro, metade aranha. Mas se bem que só tem quatro patas e a aranha tem oito patas. Não sei mais de nada se é aranha, se não é. Cadê tu? Chegando. Eu tô aqui, perto da bola de tênis. Tô aqui esperando o novote pra gente finalizar. Porque vida de aranha é bem complicada. E o novote ali, ó. Cuidado, tu vai entrar no sapo. Ah, que estranho. É ruim. Olha isso. Bora ver aqui, ó. É mesmo? Muito estranho que é isso. Olha isso, galera. Deixa eu ver o nome dele. O que que é? Desert Locust. Não sei nem o que que é Desert Locust. Olha isso. Então, pessoal, finalizamos aqui com as aranhas mutantes. Enfrentamos um rato hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau, novote. Tchau. Tchau. Tchau.